Com muita fé e muita luta a gente vai ter que aprender Os obstáculos da vida a gente vai ter que vencer As pessoas julgam a gente sem amor no coração Mas não sabem que nós passamos nesse mundo de ilusão As pessoas hoje em dia gostam só de ostentação É carro, é joia, vive só na ilusão E depois que a gente morre fica tudo aí pra trás Uma vida que foi luxo a gente nunca vai ter mais Ostentação, isso não é onda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda Ostentação, isso não é onda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda Com muita fé e muita luta a gente vai ter que aprender Os obstáculos da vida a gente vai ter que vencer As pessoas julgam a gente sem amor no coração Mas não sabem que nós passamos nesse mundo de ilusão As pessoas hoje em dia gostam só de ostentação Ostentação é carro, é joia, vive só na ilusão E depois que a gente morre fica tudo aí pra trás Uma vida que foi luxo a gente nunca vai ter mais Ostentação, isso não é onda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda Ostentação, isso não é onda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda Ostentação, isso não é onda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda Ostentação, isso não é onda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda A gente vive nossa vida na humildade que Deus manda